Tá gravando? Boa tarde aos amigos do Portal Poções. Aqui é Gal que vos fala. É um pai desesperado por ter tentado a vida inteira ter filhos e não conseguir. Agora que nós conseguimos um filho, eu e minha companheira Simone Rodrigues de Souza, conseguimos ter um casal de gêmeos. Chegou aos seis meses. Para não perder e nem ter problema nenhum com os nossos filhos, a gente mantinha a vacina em dias. Por isso, no dia 19 de dezembro de 2011, nós levamos a criança por torno de 5 e 5 e meia da tarde para o posto de saúde do Bela Vista. Chegando lá, eles aplicaram a injeção de seis meses. Oito horas da manhã, a criança, do outro dia, do dia 20, a criança já começou a mostrar as reações, desfalecendo, e foi levado para o hospital. A documentação do médico diz, do médico, da Junta Médica de Conquista, que o tratamento daqui foi inadequado e, por causa disso, ele encheu o cérebro. Meu filho ficou na UTI por 60 dias. Hoje nós nos encontramos à toa, porque o município não quer tomar providência. Inclusive, eu procurei hoje o atual secretário de saúde, que é João Luiz, Zé Luiz, João Luiz, não sei bem o nome dele, Jorge Luiz. E ele disse para mim que não podia fazer nada comigo, que eu tinha que procurar o fornecedor das vacinas do município. Mas não me deu dica nenhuma de onde iria, como iria buscar esse fornecedor. Eu tive uns problemas no Bela Vista, porque eles têm o costume de aplicar o que eles bem querem no Bela Vista, mata, depois manda careca o presidente de uma associação que não existe, CNPJ, vai até a casa da pessoa, chora no enterro e assim faz a campanha do prefeito Luciano. Isso tentaram fazer comigo, não conseguiu até agora. E eu estou pedindo a vocês uma colaboração, um socorro para a vida do meu filho, que o meu filho está precisando ir para São Paulo, para um hospital, ao Beste não sei o que lá, não sei falar o nome do hospital. É de tão dificultoso que é o hospital e eu não tenho craquejo com essa questão. Mas estou pedindo ao povo de Poções, ao povo que me ouvir, que me dê uma solução, me ajude. A viagem foi solicitada pelos médicos, está aqui. A vacina está aqui, que foi no dia 19, e a viagem está aqui, foi solicitada pelos médicos. Uma vacina, solicitamos a vacina realizada do exame, potencial da visão, porque meu filho perdeu a visão e a audição e comprometeu os órgãos do meu filho, como o pulmão, como os rins, como o pulmão, os rins, que já foi dito, e outros mais, que agora o nervosismo não me deixa falar. Mas, aqui está dizendo que o meu filho precisa fazer um exame, um tratamento, em São Paulo, no Albert Arte, Albert Aldi, eu não sei o nome, desculpa os ouvintes, por não saber pronunciar o nome do hospital. mas, não é coberto, e a viagem é prescrita pelo médico, que é uma viagem aérea, num valor de 45 mil reais, e não é coberta pelo SUS. Fora uma taxa de 575 mil reais, ou de 575 reais, reais, uma taxa no hospital, fora a estadia da criatura, que vai levar, que é a mãe, Simone de Souza Rodrigues, e nós não sabemos o que fazer. Vamos aqui, e é isso. É esse o meu apelo. Estou com toda a documentação, e lhes garanto, que a prefeitura, quer mais que o meu filho morra. Não está nos dando atenção nenhuma, apesar de que eu não estou falando da prefeitura, estou falando do município de Poções. E o meu Deus é feito, Deus é feito, e o meu a ver bem. Então, vamos lá, e aí, e aí,